Olá gente, aqui é Larissa Silva do Ateliê Belabana Eu hoje vou trazer o passo a passo desse lacinho Que uma das meninas lá do grupo, do WhatsApp, Andréia Andréia Laço, estava me pedindo Ela já tentou fazer esse lacinho e ela não conseguiu E eu vou fazer o passo a passo É um laço sobreposto com um boutique Porque ele tem esse laço aqui simples embaixo E os boutique em cima Aí aqui ó, para a camada de baixo Para essa aqui que eu já alinhavei Seis pedaços de 20 centímetros de fita número 5 A de 25 milímetros Seis pedaços de fita número 5 A fita de cetim A de 25 milímetros E dois pedaços da fita de cetim Número 5 De 45 centímetros Que é para fazer o boutique Dois pedaços de fita de cetim Com 45 centímetros E dois pedaços de fita número 5 Agulha e linha Agora eu vou fazer aqui o boutique O boutique vou fazer com a fita dupla Do mesmo jeito Aí aqui você sela, né? Direitinho As duas pontas Marca aqui também, ó No meio E aqui no meio Tá aqui marcadinho, ó Tá vendo? Marcado direitinho Aí aqui você vai fazer o seguinte Você vai pegar essa ponta aqui do boutique Ó Eu vou botar aqui Porque a escura É a que vai ficar por dentro Você vai pegar Você vai fazer isso aqui Ó Tá vendo? Vamos fazer isso Aí você vem aqui Alfineta Tá vendo? Alfineta direitinho Aí aqui Você pega o outro lado Vem aqui, ó Coloca aqui em cima Ó Tá vendo? Alfineta novamente Tá vendo? Um 45 centímetros aqui, meninas Aí aqui você dobra Você pode queimar pra marcar Mas eu não Ó Marca direitinho Vem aqui, ó Você pega aqui, ó No meio Pega aqui, ó No meio Tá vendo? É que você vira É que você pega a sua linha E sua agulha Aí você começa A alinhavar Seis pontos Um Aqui, meninas Aí esse aqui ficou um boutique Com a fita número cinco, né? De quarenta e cinco centímetros De quarenta e cinco centímetros Aí você pega a outra parte Que a gente já fez aqui 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 é a cola quente Sobrepõe ele aqui, ó Olha Aí pega a fita número um Ou número dois Tanto faz, ó Pra fazer o acabamento Eu ainda não sei Em que bico de pato eu vou colocar Eu vou fazer aqui o acabamento Depois eu desci Mas esse aqui Ele dá pra você colocar Em um bico de pato De quatro centímetros Vai ficar ótimo No bico de pato De quatro centímetros Aí pronto Tá aqui, meninas É Eu espero que vocês gostem, né? É E a Andrea Laços, né? Que ela É Me pediu muito Pra fazer esse passo a passo E eu queria também, meninas É Dizer pra vocês Que eu já tinha uma lista Com Os vídeos que eu ia fazer Durante a primeira semana Que eu abri o meu canal Só que Com a correria Das encomendas Das voltas aulas Do carnaval Né? E as meninas me pedindo Outro vídeo Eu desviei um pouco Do Que eu já tinha planejado Mas É Eu tô fazendo Sempre que eu posso, né? Porque Como vocês sabem Eu já disse aqui a vocês Eu também trabalho com salgados Aí às vezes eu tenho que parar Fazer salgados Fazer encomendas, né? Então Tá um pouco corrido pra mim Mas A partir da semana que vem Eu vou Retomar a minha lista, né? E fazer os vídeos Que eu já tinha programado E também Eu queria dizer a vocês A minha correria Pelas Pelas Tiaras de carnaval Pelas coisas de carnaval Agora Que eu também tô Meio apertada por isso É porque o carnaval Da minha cidade É antecipado Ele já vai começar Agora sexta-feira Então eu tenho que fazer as coisas, né? Pra quando as clientes chegarem Ter aqui pra elas Então, mais uma vez Eu agradeço Peço que vocês Se inscrevam no meu canal Compartilhem esse vídeo Nas redes sociais Deixem seu like Né? E eu tenho uma página Vocês podem ir lá também Curtir Atelier Belabana Tá? E tem Um Grupo também Que é o Apaixonados por faixas E tiaras No Facebook Um beijão Tenha um bom dia E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau